Música 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 Alguém me avisou das coisas a existirão chamada a mim Alguém me avisou das coisas a existirão chamada a mim Sempre fui ouvir, mas não pude resistir Foi uma rota de samba, ajudei-me aos todos pra mim E extraí, tudo deu falta acabar e a minha verdadeira é muito que contar Ó, pagina, acesante, eu não sei o que não importa Eu vou te chamar, eu tô a de peguiar Eu vou me chamar, eu tô a de peguiar Deixa eu me precisar pedir uma vida Eu tô te mandei, eu tô te mandei Se tem na miúda quero ver mais Cuidado Saul, eu tô te mandei Pra meu sur intenci Bottom the happy Que ela não, que ela não vem me buscar A mais um mês que ela não, que ela não vem me buscar A mais um mês Que ela não, que ela não vem me buscar